Bom, pessoal, bom dia para todo mundo. Obviamente que eu não pude falar com todo mundo, mas esse assunto que a gente vai discutir hoje, pneumonia e organização, isso às vezes é um pouco complicado na cabeça de algumas pessoas. E eu vou tentar, nessa hora que a gente vai estar junto, descomplicar esse assunto. Eu acho que isso é bem menos complicado do que a gente imagina em princípio. Claro que em uma hora eu não posso discutir tudo sobre isso, mas eu vou tentar dar as bases para a gente entender bem esse processo e, na prática, lidar com ele. Primeiro, é importante a gente dizer que pneumonia e organização não é uma doença. É uma reação histológica do pulmão a uma série de diferentes agressões. Então, na verdade, é um padrão e não uma doença. E nessa reação, acontece a formação de polipos de tecido de granulação dentro dos espaços aéreos, tanto dos ductos como dos espaços alveolares, com inflamação do parênquima adjacente. Clinicamente, o paciente que desenvolve essa reação, ele pode ter sintomas que são muito parecidos com os de uma pneumonia bacteriana inespecífica. Tosse, dispineia, pode ter febre. E, na prática, o que a gente vê é que, na maioria das vezes, o clínico interpreta isso como pneumonia, trata e o que acontece é que o processo vai se arrastando por semanas, apesar do tratamento. Então, a pneumonia bacteriana é um dos grandes confundidores nesse diagnóstico diferencial. Essa doença começa através de um dano alveolar difuso, destruição da parede. Qualquer que seja a causa, a doença começa com destruição das paredes alveolares. E aí começa a se formar um processo inflamatório dentro dos alvéolos. E esse processo pode ser reabsorvido no dano alveolar difuso, mas pode ter dificuldade de reabsorção. E aí ele se organiza. Então, aqui a gente vê nessa lâmina, já o processo começando a organizar, fazendo plugues de fibroblastos. Então, isso é a base histológica. Até que chegue a isso. Esses polipos de tecido de granulação dentro dos espaços aéreos, que é o selo diagnóstico da pneumonia em organização. Aqui dois casos diferentes, mas para vocês verem que o aspecto, a imagem histopatológica é muito parecida. E esse tecido de granulação, ele consiste de fibroblastos e miofibroblastos entremeados por uma matriz de tecido conjuntivo frouxo formada basicamente por colágeno. Então, isso é o substrato anatomopatológico. E quando a gente fala em pneumonia e organização, ela, em grande parte dos casos, ela é secundária a algum processo de agressão. Mas, eventualmente, ela pode ser também primária. Não tem um fator de agressão, ela surge primariamente. E, nesses casos, ela também é chamada de criptogênica. Eu botei esses dois nomes porque, para a gente não fazer confusão, quer dizer, às vezes a gente vê abreviado como POC, como POC, é pneumonia e organização criptogênica. Diferente da secundária. E elas são muito parecidas, as duas formas. Então, tanto clínica, como os aspectos de imagem, como até a patologia, é muito semelhante das duas formas. E a frequência delas também é semelhante. Mas é importante que o pneumologista se preocupe com o diagnóstico diferencial porque o tratamento da forma secundária vai incluir também o tratamento do agente causal. Uma dica inicial é que a forma primária raramente cursa com derrame pleural. Então, quando a gente vê pneumonia e organização com derrame pleural, isso sugere ser uma forma secundária. E aqui as várias causas. Você vê que são inúmeros os agentes e é um grande diagnóstico diferencial. Então, a gente vê aí essas áreas em vidro fosco e aqui, uma semana depois, essa distorção. E aqui a gente vê na lâmina a comprovação, a formação daqueles plugues dentro do espaço aéreo, que são o selo diagnóstico da pneumonia em organização. Aqui um outro caso, evolução de um mês. Nessa fase, áreas de consolidação de vidro fosco, com uma distribuição mais periférica que central. E um mês depois, a lesão. Inclusive, com essa distribuição perilobular, que eu vou chamar a atenção adiante, como um dos padrões frequentemente associados à pneumonia em organização. Às vezes, a gente vê em outras condições. Eu estou tentando trazer algumas coisas que estão muito em voga hoje. Isso aqui, por exemplo, era uma mulher de 40 anos, com dispineia, dor torácica há um mês. E, nesse período, ela passou a usar cigarro eletrônico para parar de fumar. Apresentou esse quadro de imagem, essas lesões extensas em vidro fosco, popando, de certa forma, a periferia. E fez lavado bronco alveolar, foi normal, e acabou fazendo a biópsia pulmonar. E a biópsia mostrou pneumonia em organização. Tratada com corticoides, dois meses após, praticamente normal o quadro radiológico, e clinicamente também, ela melhorou muito da sintomatologia. Então, lembrar isso associado a cigarros eletrônicos. Só para fazer um lembrete para vocês, sobre cigarros eletrônicos, a doença pulmonar por cigarro eletrônico é definida como uma doença respiratória aguda após o uso do cigarro. E o critério aceito para esse diagnóstico é o aparecimento de uma infiltração pulmonar sem nenhuma outra causa, e o paciente tendo usado cigarro eletrônico até 90 dias antes. Esse é o critério do diagnóstico. E está sendo muito estudado os mecanismos de agressão do cigarro eletrônico ao pulmão. Parece que esses mecanismos são muito variados, mas 80% dos casos usaram produtos ou com nicotina ou com canabidiol. são os agentes mais agressivos que a gente conhece. E os padrões observados nesses pacientes são pneumonia osinofílica, pneumonia lipoídica, dano alveolar difuso, PH, pneumonia de por hipersensibilidade, eu falei isso na aula passada, hemorragia alveolar, pneumonia por células gigantes, e também pneumonia em organização. É um dos padrões que podem ser vistos. Aqui é um outro caso, mesma coisa, um menino de 17 anos com esse quadro pulmonar foi à biópsia e a biópsia mostrou pneumonia em organização. Era um menino que estava usando cigarros eletrônicos. Bom, vamos ao que interessa então em relação à imagem, a pneumonia em organização na tomografia ela tem várias formas de apresentação. Na grande maioria das vezes, 80% das vezes, ela tem focos esparços de consolidação, em geral bilaterais. E frequentemente áreas de vidro fosco se associam. Então, o mais comum é isso, consolidações associadas a vidro fosco. Eventualmente, isso pode ser, criar grandes problemas de diagnóstico diferencial, ela se apresenta sob a forma de nódulo. Com frequência também, tem distribuição ou subpleural ou peribrônquica. E pode apresentar aquele padrão perilobular, que eu vou mostrar para vocês, e 20% dos casos apresenta o sinal do halo invertido, que já foi assunto de aula nossa, anterior. Esse aqui foi um trabalho que a gente fez há um pouquinho de tempo atrás, com o grupo de radiologia torácica, que a gente trabalha juntos. E a gente fez um estudo de 36 pacientes com pneumonia e organização comprovada. E vejam que os achados são muito semelhantes àquilo que a gente mostrou antes, com percentuais um pouco variados, etc. e tal, mas basicamente os mesmos achados. Uma coisa interessante é que algumas condições podem ter aspecto migratório nos exames de imagem. Ou seja, você tomografa hoje, tem uma lesão no lóbulo superior direito e uma na base esquerda, tomografa um tempo depois, essa lesão do lóbulo superior desapareceu, aparece uma lesão em outro local e a gente chama isso de aspecto migratório. Quando a gente vê isso, algumas doenças a gente pensa em princípio, vasculites, hemorragias alveolares, mas principalmente pneumonia e xenofílica e pneumonia em organização. São duas doenças que têm esse padrão. Veja esse caso aqui, em cima e o exame de baixo dois meses de diferença, olhem a distribuição. Aqui a lesão extensa à esquerda, aqui a lesão à esquerda diminuiu, apareceu outro foco grande à direita, vejam na tomografia, corte num plano semelhante, mostrando quantidade de lesões à esquerda, à direita praticamente normal e aqui o aparecimento das lesões à direita com reabsorção parcial da esquerda. Então, isso é o que a gente chama de aspecto migratório. Esse é um caso do professor Luiz Felipe Nobre, que está aí junto com a gente nessa sessão, mostrando em dois, de 2015, esse pulmão, poucas lesões na base, um foco muito grande à esquerda, dois meses depois, praticamente desapareceu essa lesão da esquerda e apareceu uma lesão maior à direita. Então, esse caráter migratório, a gente tem que colocar a pneumonia e organização no diagnóstico diferencial. Em relação aos focos de consolidação, nada assim específico, mas essa característica de com mais frequência ter uma distribuição periférica. Então, vejam, consolidações com broncograma aéreo e um diagnóstico diferencial muito difícil com, por exemplo, pneumonia bacteriana inespecífica, especialmente quando o paciente chega com esse quadro que eu falei antes, que é um quadro comum na pneumonia e organização de febre, tosse, clínica de pneumonia. Lembrando que não há evidências de pneumonia no hemograma. O hemograma desses pacientes não apresenta leucocitose com desvio, que é o que se esperaria nesse quadro. Um aspecto que é muito sugestivo de pneumonia e organização é isso aqui, que a gente chama de bandas radiais de consolidação. São essas lesões aqui, vejam, normalmente circundam um bronquio, então a gente vê broncograma aéreo de permeio. Está vendo? Essa lesão aqui é muito sugestiva. E a gente vê isso com uma certa frequência em pacientes hoje com covid. Então tem que tomar cuidado porque essas áreas de consolidação em pacientes em covid podem se dever ao próprio covid, podem se dever à pneumonia bacteriana associada, é uma coisa que a gente fala pouco, mas que é uma uma coisa preocupante nesses pacientes, mas pode se dever à pneumonia em organização. Eu acho que pneumonia em organização tem sido pouco lembrada e pouco discutida em pacientes com covid, mas é uma realidade e os exames histopatológicos que a gente tem visto, os relatos de necrópsia, mostram organização do processo. Então é uma coisa que é comprovada histopatologicamente. aqui de novo, está vendo? Outra banda desse tipo, isso é muito sugestivo de pneumonia em organização. Essa distribuição periférica, vocês vejam, essas consolidações, inclusive com muito broncograma, broncograma de permeio, com distribuição basicamente periférica, distribuição periférica alerta para essa possibilidade. Eventualmente, é muito difícil. Uma consolidação como essa abre um diagnóstico diferencial muito extenso. Se vocês lembrarem da aula de consolidação, isso aí pode ser feito por rexodato inflamatório, por sangue numa hemorragia, por células neoplásicas, isso podia ser um adenocarcinoma lipídico ou bronquio loviolar, isso podia ser um linfoma, então, materiais estranhos, por exemplo, a pneumonia lipoídica. Então, o diagnóstico diferencial de uma consolidação dessa é muito, muito, muito amplo, mas uma das causas é a pneumonia e a organização. Do mesmo forma que as consolidações periféricas, também vidro fosco pode aparecer com essa distribuição periférica. De novo, aqui, focos de consolidação. Esse é um padrão que a primeira ideia que a gente tem quando vê isso, diagnóstico diferencial, é pneumonia e organização e pneumonia eusinofílica. Então, eu chamo sempre muita atenção que o radiologista deve se preocupar não só com a imagem, mas com o que o laboratório ou a clínica pode apoiar, servir de subsídio para o diagnóstico diferencial. Por exemplo, esses pacientes com pneumonia eusinofílica frequentemente têm eusinofilia importante no hemograma e esse achado da eusinofilia sugere o diagnóstico. Eventualmente, essa eusinofilia não aparece no sangue periférico, aparece no lavado bronco-alveolar. Então, isso são informações importantes para orientar o diagnóstico diferencial. Outra coisa que pode ser um complicador são as opacidades nodulares. Vejam esse caso, esse paciente tem um nódulo muito irregular, quer dizer, a primeira possibilidade para isso aqui seria um carcinoma broncogênico. Esse paciente foi biopsiado e está aqui nitidamente o diagnóstico de pneumonia em organização. então, nódulos como esse que o principal diagnóstico, principal suspeição seria uma doença neoplásica, pneumonia e organização entra no diagnóstico diferencial. E, às vezes, você vê micronódulos fazendo esse sendo pneumonia e organização e, às vezes, massas. Então, é um diagnóstico diferencial que tem que entrar na discussão. veja aqui, por exemplo, nódulos sólidos mistos ou em vidro fosco. Vejam, dois casos, isso aqui com cara, cheiro e gosto de adenocarcinoma e, na verdade, era tudo pneumonia em organização. Então, tem que ter a mente aberta para esses diagnósticos diferenciais. Ali, a lesão múltipla e, no outro caso, uma lesão única em vidro fosco. Eventualmente, pode também apresentar o sinal do halo. A gente discutiu várias causas de sinal do halo em uma das aulas anteriores e a pneumonia e a organização é também um desses diagnósticos diferenciais. Falei dessa distribuição subpleural ou peribronquica, que é uma distribuição frequentemente vista na doença. Então, aqui a distribuição peribronquica. Está vendo? De novo, aquelas bandas que eu descrevi anteriormente que são muito sugestivas de pneumonia e organização. Aqui a mesma coisa, está vendo um brônquio ali no interior e essas faixas, essas opacidades em faixa. Fixem esse padrão que vocês vão ver isso com uma relativa frequência em pacientes com covid, especialmente em fases um pouco mais avançadas da doença. Não nas fases precoces, nos 4, 5 primeiros dias, mas depois do décimo dia é um achado que não é incomum. E aqui essas consolidações peribronco vasculares. Isso tem diagnóstico diferencial mais amplo, por exemplo, linfoma, por exemplo, sarcoma de cápose. Várias doenças podem cursar com isso, mas pneumonia e organização é uma delas. De novo aqui, essa tendência a gostar dessas bainhas peribronco vasculares. E o padrão perilobular é um padrão extremamente interessante e muito associado à pneumonia em organização. é isso aqui. Vejam, isso aqui seriam os desenhos de lóbulos secundários. E a periferia desses lóbulos tem as consolidações. A gente vai ter que se preocupar, vejam aqui de novo, a mesma coisa, vai ter que se preocupar com esse diagnóstico diferencial, e eu vou mostrar para vocês os detalhes, diferenciar isso de espessamento de septos interlobulares. O padrão em princípio pode ser semelhante, mas o limite da lesão dos pensamentos do septo é muito mais nítido, muito mais definido. A consolidação perilobular, os limites são mais imprecisos. Aqui de novo um padrão perilobular, as opacidades desenhando lóbulos secundários. e aqui nessa comparação a gente vê os pensamentos dos septos ele é muito mais bem definido, vejam como é que eu tenho limites definidos, ao contrário dos limites aqui que são imprecisos. Por que isso? Vamos para a lâmina, isso aqui é uma linfangite carcinomatosa, vejam, o septo está cheio de células neoplásicas, mas ele tem um limite nítido em relação ao parênquima pulmonar. Isso aqui é a consolidação perilobular, vejam, o septo está íntegro e a lesão acontece dentro do espaço aéreo, então não há limite definido, o limite da lesão é formado por espaços aéreos cheios e espaços aéreos preservados, por isso o limite é tão indefinido. então esse padrão aqui é o padrão de opacidades peri-lobulares. Outra coisa, o sinal do halo invertido, eu não vou me estender muito no sinal do halo invertido, porque isso já foi assunto de aula anterior, mas lembrando a vocês, isso aqui é uma pneumonia e organização, a presença dos plugues mucosos no interior e fazendo o sinal do halo invertido. A gente disse com vocês, eu tinha dito, que o sinal do halo invertido em princípio é um sinal pouco específico, que o diagnóstico diferencial é amplo, a gente divide em causas infecciosas, cujas principais são a tuberculose e as doenças fúngicas anjoinvasivas, no paracoco também no nosso meio é uma causa importante e das não infecciosas a grande causa é pneumonia e organização, mas lembrar também do infarto pulmonar. Então, chamei a atenção que era um sinal pouco específico, mas que algumas coisas serviam para diagnóstico diferencial, por exemplo, o encontro de paredes nodulares levando para o diagnóstico de doença granulomatose em atividade, especialmente tuberculose e sarcoidose, já que essa parede é formada por granulomas compondo o contorno. E o conteúdo reticulado, que é isso aqui, que pode ser visto em doenças fúngicas anjoinvasivas, aspergiloses e gomicose especialmente, mas que uma causa super importante são os infartos pulmonares e que a ANGEL-TC então faz essa diferença. Mas na pneumonia e organização, quando o halo é o contorno da parede é definido e o interior tem vidro fosco, como a gente está vendo aqui, a grande causa é estatisticamente pneumonia e organização. Aqui vários casos, não precisa ser completamente fechado o halo, ele pode ser parcialmente desenhado, mas frequentemente a gente vê todo o contorno. Em relação à evolução, na maior parte dos casos, a pneumonia e organização responde bem ao corticoide. contudo, ele pode evoluir para fibrose ou então até ter uma evolução muito rápida para insuficiência respiratória. Então a gente vê, por exemplo, esse caso aqui, imaginem a dificuldade diagnóstica, era um homem de 49 anos, tinha uma leucemia mieloide aguda e apresentou esse quadro. Será que isso é infecção? Será que isso é uma neoplasia? metástases, uma disseminação e ele acabou indo à biópsia pulmonar e a biópsia mostrou pneumonia em organização. A gente vê em alguns locais, quer dizer, cada vez menos se fazendo biópsia pulmonar, uma biópsia pulmonar é extremamente importante porque quer dizer, é muito cômodo olhar para isso, não, não, isso aí ou a infecção ou a neoplasia. Não, é verdade. diagnóstico diferencial é mais amplo e muitas vezes só vai ser feito por isto patologia, através de biópsia. E veja esse paciente, três semanas de tratamento com corticoide, desapareceu completamente as lesões pulmonares. Uma outra informação que eu acho muito importante, essa aqui de interesse muito prático é o seguinte, é que com muita frequência você tem pneumonia e organização no parênquima pulmonar adjacente a várias lesões, por exemplo, câncer de pulmão, abscesso pulmonar, linfoma, então é esperado que num paciente com câncer de pulmão se desenvolva pneumonia e organização na periferia. Isso é super importante porque eventualmente esse paciente com essa massa pulmonar faz a biópsia, essa biópsia é periférica, pega uma área de pneumonia e organização, você recebe o diagnóstico de pneumonia e organização e na verdade era um tumor e a biópsia não chegou à lesão tumoral. Isso não é raro de acontecer, veja aqui alguns casos, isso aqui é uma mulher de 20 anos com tosse seca, hemoptise e dor torácica. Tinha essa massa, essa massa pulmonar, fez a biópsia e mostrou aqueles plugues no interior do espaço aéreo caracterizando pneumonia e organização perfeitamente, não respondeu ao tratamento, a massa cresceu, foi feita nova biópsia e na verdade era um linfoma de Hodgkin. Então, isso é uma possibilidade real em biópsia pulmonar quando a biópsia é periférica. Aqui um outro caso, um homem de 55 anos tinha uma pneumonia por hipersensibilidade e apresentou esses focos de consolidação, que não é um achado comum na pneumonite por hipersensibilidade. Então, uma dessas lesões foi biópsiada e na verdade eram focos de pneumonia e organização. Isso é descrito em cerca de 15% a 20% dos casos de pneumonite por hipersensibilidade, a presença de pneumonia e organização associada. Esse outro aqui, bastante interessante também, era um homem de 80 anos que apresentou essas consolidações. Gente, vamos parar com esse negócio de riscar a tela, por favor. Eu esqueci de bloquear isso hoje, mas isso atrapalha muito. Então, quem está fazendo isso, por favor, não faça. Professor, se o senhor quiser é só clicar lá em cima, lembra onde eu lhe mostrei? Não, tá, mas eu imagino que foi um lápis de quem fez e não vai fazer de novo. esse paciente de 80 anos tinha essas consolidações, foi interpretado inicialmente como pneumonia bacteriana, tratado com antibióticos, não respondeu, lavado foi negativo e fizeram uma biópsia. E a biópsia mostrou pneumonia e organização. Tá lá os plugues, etc. Só que esse material foi também para a cultura e na cultura cresceu micobacterium tuberculosis. Então, na verdade, era uma tuberculose, mas que tinha secundariamente pneumonia e organização associada. Esse aqui é a mesma coisa, você vê que é uma história que se repete. Esse paciente tinha esse nódulo, nódulo feio, escavado, limites mal definidos, meio espiculado e fez uma biópsia transbrônquica de pneumonia e organização. Mesma coisa, esse material foi mandado para a cultura, pneumonia e organização está aqui, muito bem definido, mas foi mandado para a cultura, era um caso de micobacteriose atípica por micobacterium avium. Então, isso é um fato. A outra coisa é o seguinte, a gente tem aquele mundo ideal que todos esses casos teriam biópsia e diagnóstico definido, etc. e tal. Isso não é realidade para a maioria de nós. Não é realidade na maior parte dos serviços por N motivos, N dificuldades, mas o fato é que não é realidade de todo mundo. Então, tem uma série de situações que essa biópsia pode ser dispensada quando os aspectos clínicos e de imagem são muito sugestivos. Mas, alguns cuidados precisam ser tomados. primeiro é o próprio clínico ter ciência e também avisar o paciente que é um diagnóstico provável. O diagnóstico feito através da clínica e dos exames radiológicos é provável. Não tem padrão patognomônico que eu possa mostrar para vocês. Algumas precauções devem ser tomadas também. primeiro é ver se o paciente tem eusinofilia, mostra a importância no diagnóstico diferencial com pneumonia eusinofílica, ver a microbiologia, quer dizer, fazer pelo menos o lavado para ver eusinofilia, para ver a microbiologia, mas principalmente tomar cuidado com a evolução, não deixar isso para lá e continuar seguindo. Veja esse caso aqui, esse caso é um caso típico, tem um monte de pneumologistas experientes assistindo a gente, certamente todos já tiveram uma experiência semelhante. Isso aqui era um homem de 75 anos, chegou com um relato de tratar uma pneumonia um mês atrás e apresentou agora tosse seca e febre 38 graus há seis dias atrás. Teve de novo um diagnóstico de pneumonia só que o hemograma era completamente normal e tinha esse quadro dessas consolidações com uma certa distorção do parênquima e não tinha nenhuma melhora em relação a um controle feito posteriormente. Isso aqui é muito, muito, muito sugestivo de pneumonia em organização. É um padrão bastante característico, eu diria, quer dizer, se mostrasse isso para um radiologista experiente, a primeira hipótese, antes de qualquer coisa, seria pneumonia em organização. E esse caso era o caso da doutora Glaucia Zanetti de Petrópolis, não do início, ela já pegou nesse meio, fez o diagnóstico, foi iniciado o tratamento com corticoides e veja um mês depois o material, o exame normal. Então, tem em mente isso que frequentemente é confundido com pneumonia ou frequentemente chega ao pneumologista com o diagnóstico prévio de uma pneumonia tratada sem grandes sucessos. Esse caso aqui é um caso do doutor Alexandre Manzano de Brasília, também é uma menina de 17 anos com esse padrão. A primeira ideia que a gente tem até de um edema pulmonar seria a minha primeira possibilidade, essas consolidações com uma distribuição mais perilar, com derrame pleural bilateral, mas clinicamente não correspondia a isso, ela acabou fazendo a biópsia pulmonar. Mostrou pneumonia e organização, veja, um mês depois, o controle de um mês mostrando praticamente um retorno ao normal. Então, são casos que a gente vê. E nessa questão do diagnóstico, quer dizer, tendo ou não tendo biópsia, primeira coisa, a exclusão de possíveis causas de forma secundária. Se a gente acha que é uma pneumonia e organização, a gente tem que tentar definir se tem uma causa para ela ou se ela era primária. Então, a história clínica completa, saber de infecções anteriores, uso de drogas ou de medicamentos, se tem uma história de doença do colágeno, se tem neoplasia, se esse paciente sofre respiração. Então, a avaliação clínica é extremamente importante para tentar encontrar uma causa secundária. E, para terminar, eu vou fazer alguns comentários sobre esse processo de organização no COVID-19. A gente fez recentemente um trabalho que está sendo avaliado naquela revista da Sociedade de Medicina Tropical, com o grupo lá do Fundão, com a doutora Miriam, com a doutora Rosana, com o doutor Gabriel, onde foram estudados 48 pacientes com pneumonia por COVID. E foi estudado o exame inicial. E vejam, padrão de pneumonia e organização encontrado em 15% dos casos. Se a gente pegasse uma população não no exame inicial, mas pegasse com acima de 10 dias ou acima de duas semanas, de evolução, certamente isso aqui ia vir aqui para cima em termos de frequência. Então, padrão de pneumonia e organização associado à COVID é uma realidade. E aqui a gente vê alguns aspectos de pacientes com COVID que não tem biópsia, uma dificuldade grande que a gente está tendo para entender bem determinadas coisas da COVID é a falta de correlação estupatológica. A gente não vê trabalhos associando o padrão tomográfico com os achados de biópsia. A gente vê relatos de biópsias ou de necrópsias ou de necrópsia minimamente invasiva, etc. mas não correlacionado com o achado de imagem da época. E vejam, esse padrão dessas opacidades em faixa, dessas imagens lineares aqui, perilobulares, isso aqui eu quase que aposto que o substrato anatomopatológico é pneumonia em organização. Vejam aqui, aspecto de halo, aspecto daquelas opacidades perilobulares, isso é muito, muito, muito próprio de pneumonia em organização. Vejam, evoluções como essa aqui, nessa fase inicial, vidro fosco. E aqui, essa organização do processo, já com essa retração, com essa distorção, eu não tenho nenhuma dúvida que isso é pneumonia em organização. Isso aqui foi um dos primeiros trabalhos de necrópsia feito pelo grupo da professora Marisa, lá da USP, e foram seis casos de necrópsia e ela chamou a atenção que dano alveolar difuso era o achado básico, mas que sinais de organização com formação de tecido de granulação e fibrose foram encontrados em alguns desses pacientes. Então, isso é uma realidade histopatológica. Isso aqui é um desses casos de COVID mostrando os plugues de tecido de granulação dentro do espaço de fibrina dentro do espaço aéreo. Então, não há dúvida, tanto em termos de imagem como em termos histopatológicos, que a organização faz parte da gama de aspectos do COVID. e lembrando que também o sinal do alo invertido, a gente já discutiu aqui com vocês no COVID, que pode se dever a infarto pulmonar, é uma coisa que cada vez mais está sendo vista, doença vascular no COVID, mas a causa mais comum é pneumonia e organização. Aqui a gente vê um caso que foi essa semana aceito para publicação, no arquivo de broncopneumologia, onde esse paciente tinha em 22 do 3 esses focos arredondados em vidro fosco, que na atual situação são muito sugestivos de COVID e cinco dias depois já evolução para alos invertidos. então isso é uma evolução para pneumonia e organização e vejam que extremamente precoce, no intervalo de cinco dias já isso acontecendo. Esse caso foi publicado agora recentemente também no jornal de pneumo, a mesma coisa, alos em vidro fosco, correspondendo à pneumonia e organização em paciente com COVID. E lembrando a vocês que o outro aspecto é o halo do tipo reticulado que é associado à doença vascular, a trombose vascular, obstrução vascular e infarto. Esse é um caso interessante também do professor Luiz Felipe Nobre lá de Santa Catarina mostrando o halo invertido com aspecto reticulado e a doença vascular trombos dentro dos vasos fazendo o infarto. Então, alguns aspectos são muito sugestivos em termos de imagem para esse diagnóstico de pneumonia e organização. Aquelas bandas radiais de consolidação, aquelas consolidações perilobulares, o aspecto migratório na evolução e o halo invertido sem nódulos e sem reticulado no interior. Então, são alguns padrões que o radiologista quando se defronta ele já sugere pneumonia em organização como principal hipótese. Nossa aula hoje é um pouco mais curta, então, queria agradecer a presença de todo mundo e disponibilizar novamente o meu e-mail para contatos, dúvidas, coisas que queiram discutir e Milene, então, pode abrir o microfone para a parte que eu mais gosto que é essa conversa final com os meus amigos. Bom dia, Edson, Miguel, tudo bem? Oi, Miguel, faltava você. Eu não achava o acesso, por isso é que eu entrei tarde. Mas, olha, você falou uma coisa extremamente importante desse aspecto da pneumonia em organização em covid e muita gente está dizendo que o corticóide melhora esses pacientes, mas melhora do covid e do vírus, mas não, provavelmente, da pneumonia organizante ou em organização que quando ela se forma e se forma de uma maneira mais importante, mais grave, ela responde muito bem ao corticóide. Então, esses pacientes provavelmente melhoram com corticóide, não melhoram da infecção pelo covid, sim, pela consequência que a pneumonia organizante. Fantástica essa sua aula, fantástica. Perfeito, Miguel, exatamente a ideia que eu tenho. É, muito legal. E a gente tem recebido esses pacientes com banda e essas opacidades lineares no consultório e a gente fala, pô, será que são cicatrizes já do covid? Mas não, é pneumonia organizante, impressionante, muito legal, parabéns, parabéns. Que bom, Miguel, obrigado. Doutor Edson, é Carmen de São Paulo, tudo bem? Oi, Carmen. É, obrigada mais uma vez, muito bom poder começar o dia assim. Que bom, obrigado, obrigado a você. Ótima aula, grande abraço. Outro. Edson, querido, maravilhoso, sensacional. Ciro. Eu, muito bom. Edson, a partir de quando a gente pode dizer que tem fibrose associada nesses quadrões? Ah, Ciro, isso é muito difícil. Isso é muito difícil porque esse processo, ele pode evoluir para fibrose, mas ele pode ser reabsorvido, entendeu? Então, você precisa de mais tempo para caracterizar que a lesão não respondeu, sabe? Então, é muito difícil. Eu vejo algumas pessoas descrevendo como fibrose e eu acho isso absolutamente errado. É isso que eu queria saber, porque às vezes eu também vejo que é precoce ainda para ter fibrose, Pois é, a menos que você veja bronquiolectasias, a menos que você veja, quer dizer, a gente não está vendo isso. Distorção parênquimatosa, né? Mas a menos que você veja favelamento, que você veja distorção importante do parênquimo, entendeu? Mas eu acho que é muito perigoso, especialmente nesse material de Covid, alguém querer falar em fibrose nessa fase que a gente está vivendo. Ótimo. Isso tudo pode ser reabsorvido. Edson, Alexandre Pinto Cardoso. Oi, Alexandre. Parabéns aí pela apresentação. Eu queria fazer um comentário adicional em que nessa fase em que nós encontramos a pneumonia e a organização, já não há mais viremia. Isso já é a resposta do organismo. Essa fase é a fase final, final da evolução do processo. Não há mais vírus aí. Ele destacou inicialmente essa reação e já não faz mais parte do quadro. Nós estamos tratando as consequências, como foi muito bem apresentado por você e comentado pelo Miguel. Perfeito. Obrigado, Alexandre. Edson. Jorge Maianes. Oi, Jorge. Jorge Maianes. Edson, muito boa a sua apresentação. Bem interessante. Teve um caso que você mostrou que tem uma imagem que é uma pequena consolidação voltada para a base que você disse que pode ser realmente pneumonia e organização, mas é possível ser também tromboembolismo porque esses pacientes às vezes apresentam um dedímero alto. Tem dedímero alto. Se é possível também a gente pensar nessa possibilidade. Jorge, eu não estou sabendo qual foi a imagem que você mostrou, mas eu chamei a atenção que, por exemplo, esse aspecto do halo invertido, eu mostrei que o diagnóstico diferencial é exatamente esse. É doença tromboembólica fazendo infarto pulmonar. Sei, eu vi. Essas lesões, uma das possibilidades é o infarto. Agora, o infarto, ele tem um desenho muito bem definido. Ele tem esses halos invertidos, ele tem um desenho muito bem definido. mas você às vezes pode ter fase anterior dele se organizar desse jeito e pode se apresentar como uma área de maior densidade, sim. Entendeu? Tipo uma consolidação. Às vezes você vê lesão vascular até inicialmente como uma área de vidro fosco mal definido. Então, tem que ser pensado também. É por isso que essa doença é tão complicada. Entendeu? Porque você não tem um padrão único de reação pulmonar. Você tem o componente vascular, você tem o componente do próprio vírus, você tem o componente da proteína e organização, você tem a possibilidade da infecção bacteriana secundária. Então, isso às vezes por imagem é muito difícil você definir. Às vezes não. Você tem padrões que ajudam muito a definir. Mas muitas vezes esse padrão é pouco específico para definir exatamente qual é o processo anatomopatológico que está ocorrendo ali. Muito obrigado. Você esclareceu bem. Ótimo. Super abraço. Outro. Tudo de bom. Ficamos, então, por aí. Super obrigado por todo mundo que ficou até agora e semana que vem a gente está junto novamente. E aí